A Paz de Cristo, Provérbios capítulo 23, versículo 7, vai dizer Assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Já parou para analisar que às vezes a gente leva a vida para um lado tão péssimo, tão difícil, que tudo vai se tornando realmente péssimo e difícil nas nossas vidas? Assim a palavra de Deus vai nos mostrar que um dia Moisés pediu para que 12 homens fossem espiar a terra, que Deus disse que daria. E quando os homens foram, quando eles voltaram, 10 voltaram trazendo notícias ruins e 2 apenas voltaram dizendo, não, a terra é boa, os frutos são grandes e tudo mais. Mas o povo preferiu ficar com o pessimismo daqueles que disseram que a terra era difícil, que as pessoas que moravam lá eram apenas gigantes, que não tinha como derrubar, que na visão deles, eles seriam como gafanhotos, colocaram um monte de empecilho, um monte de dificuldade. Assim como Davi, quando também ele foi derrotar o Golias, os homens disseram, Davi, você é pequeno, você não pode, aquele lá é gigante, aquele lá é forte, é guerreiro, desde sua mocidade, começaram a inventar um monte de empecilho, um monte de dificuldade que o povo estava vivendo durante 40 dias, sendo afrontado pelo arraial filisteu. Mas agora vamos mudar a ótica desse cenário, que eu quero falar contigo de outra forma, porque assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Já parou para analisar que Josué e Caleb olharam para a situação e disseram, da mesma forma que eles são grandes, vai ser mais fácil de atingi-los, de derrubá-los, o alvo fica muito mais fácil. E já parou para analisar que na história de Davi, ninguém citou a palavra gigante, mas você o tempo todo, quando vai falar de Golias, fala, o gigante Golias, gigante só na tua visão, porque na visão de Davi era apenas um alvo que seria derrubado, porque ele era um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus e estava tentando bater de frente com o exército do povo de Deus, com o exército israelita. E eu quero te dizer uma coisa, passa a observar a situação com outra ótica e você vai ver que os campos estão verdes, você vai ver que o mar está calmo, você vai ver que as ondas do teu barco, ainda que bata, ainda que tenha, Jesus está no barco e não vai dar problema nenhum, porque assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus,